Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Jump Force Vamos continuar nosso modo história, só lembrando aquele ultra mega guerreiro da Jump Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve se tiver, compartilha daquele gostei Bastante like, bastante compartilhamento, clica no sininho, se não é inscrito se inscreve e vamos continuar aqui dessa vez Então aqui ó, com a roupa do Gon aqui velho, com o Gon com o M do Vegeta na testa ali, do Majin Vegeta né velho E com essa cabeleira aqui top velho, esse Black Power aqui cabuloso velho Hoje aqui é o nosso personagem, olha que brisa o cabelo dele velho, beleza, vamos lá, vamos zoar Vamos continuar aqui, vamos para missões principais A estação, vamos lá, vamos para a estação velho, vamos ver do que se trata essa estação Vamos lá, vamos lá Asta Oi Asta, treinando de novo? É, já que não tenho magia, preciso dar duro no treinamento Ah é, esqueci que você não pode usar magia Não quero que sinta pena de mim, vou ser o Rei Mago com ou sem magia Ei, foi mal, eu não estava sentindo pena, juro Só lembrei de um ninja amigo meu que não pode usar ninjutsu Um ninja que não usa ninjutsu? E como foi que ele virou ninja? Ele treinou até o limite do corpo dele para compensar Virou um ninja de primeira classe que usa taijutsu Ele está falando do, como é o nome dele? Do Li né, ele está falando do Li velho Ha! O que foi? A história do seu amigo me deixou empolgado para caramba Naruto, você pode treinar comigo? Claro Então a gente vai lutar contra o Asta, é isso? Ele está falando do Li velho Vamos treinar Ótimo, vamos lá Pode vir Beleza Vamos aqui, eu não sei se está se caminhando para o final já Esse modo história, a gente está fazendo bastante vídeo velho Ah, eu vou com Asta Azenga Ai, me pegou Nossa, se eu vou demais velho, você está maluco Toma Boa Pega nós Calma, vamos carregando aqui Toma Seu verme Buracão negro Ai, me jogou Boa Eu vou para cima Sai daí Ah velho, eu estava na defesa Caramba Defende aí velho Toma Toma Transição de tela Nossa, arregaçamos velho Boa Sabia que ele ia usar o especial velho Ainda bem que eu defendi na hora certa Mano Bijo dama Velho, mesmo na defesa Olha o quanto tirou de mim Você pediu por isso Despertar Velho, tu é muito chato Mano Peguei Toma Velho, estou quase perdendo Ah, perdi Velho O problema do Asta Mano, que ele é um pouco lento Para sair os golpes dele Velho, mas está legal Vamos lá, vamos ganhar a próxima aqui Vamos ganhar a revanche aqui do Naruto Velho Beleza, vamos para a revanche aqui do Naruto O Naruto, né Ui, me pegou Que é o da mãe Que é o louco Toma Vamos carregar aqui Vamos carregando aqui Eu vou para cima dele Vou dar para cima desse maluco não Boa Vamos Asta Vamos Asta Boa Tamo indo bem Tamo indo bem Peguei Sabia, velho Defendi na hora certa Bomba de biju Olha o quanto vai tirar na defesa Rapaziada Na defesa Você é maluco E agora ele ficou um V-power, né Na forma da Kudon Peguei Boa Boa Bata Coitadora De magia Ah, me pegou Nossa, olha o quanto que sugou Não estou nessa Calma Calma Velho, estou na defesa Ah, velho Que mentira Na boa Que mentira Pega É nóis Agora vai Não é possível Agora vai, não é possível, mano Peguei Meteorito negro Mano, ele não morreu, velho Não sugou nada dele, mano Nada, nada Caraca, não sugou nada meu especial Praticamente dele, velho Nossa, que mentira, mano Perdeu, playboy Boa, ganhamos Velho, meu especial Não tirou nada do Naruto Velho Nada, mano Nada Acredita, velho Mas beleza Ganhou aqui dele Pelo menos no treino, velho Ele treinou a gente muito bem, né E estava tomando um cacete Obrigado, Naruto Agradeço muito Imagina, eu que agradeço Por trazer Recordações do meu amigo Ouvi Ouvi você falando dele Me inspirou Eu também nunca vou desistir Além disso Tenho um rival a superar É assim que se fala Queria conhecer seu amigo um dia Aposto que vão se dar muito bem Na verdade Quando a guerra acabar Quero conhecer uns amigos de todos A gente teve sorte De se encontrar Aposto que tem um jeito De se conhecer De todos os mundos também E aí, possivelmente Você não desiste Isso aí Vamos dar o nosso melhor Beleza Naruto e o Asta ali Causando E vamos para a próxima missão principal Aqui, velho Vamos, 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 vamos Boa Missão principal Vamos ver o que temos Mestre e aluno Eita De quem será que ele está se tratando, hein Não faço ideia Kakashi Kakashi O Fly Ah, senhor Kakashi O que foi? Pode ajudar com o meu treinamento Agora todo mundo quer treinar Que repetindo Por que eu? O senhor é parecido com o meu professor Não sua aparência É difícil de explicar Mas o jeito como você olha para o Naruto e o Sasuke E já não posso ver meu professor agora Entendi Pode contar comigo Não vou pegar leve com você Tudo bem? Sim, senhor Vamos lá Vamos treinar aí com Fly vs Kakashi Velho, eu quero o enredo principal, rapaz Eu quero o enredo principal Quero saber o que está acontecendo Eita Não sei como o professor Não sei como o seu professor era Mas eu sou bem rígido Ah, o mestre Yavan O meu professor também era bem rígido Mas também muito gentil Entendo Muito bem Finge que sou ele E me deu o seu melhor Sim, mestre Kakashi Vamos lá Eu vou controlar o Fly Ou vou controlar o Kakashi, hein? Eu quero controlar o Fly, velho E é ele que eu vou controlar Vamos lá Vai strike Boa Não, 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 não Maldia, maldia Calma Peguei Passou direto, viado Boa Liberaura de dragão Peguei Toma Boa Daora, velho E lá vem especial, quer ver? Sabia? Boa Vamos carregar aqui, velho Carrega, carrega, carrega Ai, ai Ah, não, não, não Opa Toma Nossa, velho Essa foi mais fácil do que eu imaginava Você é louco Vamos pro próximo Essa foi rápida, velho O Fly arregaçou o Kakashi aí, velho Deu nem tempo pro Kakashi fazer nada Por enquanto chega Eu aguento Continua, senhor Não quero que adquira habilidades estranhas Afinal, você não pretende virar um ninja Acho que tem razão Você é habilidoso Dá pra notar que teve um bom professor E levou o ensinamento dele a sério Você deve ser muito só Sim, senhor Obrigado, senhor Mestre Avan Se puder me ouvir Eu quero que você saiba que Seus ensinamentos ainda Vivem em mim Olha o céu O que você quer? Temos um presente pra você Espero que goste Lamento Mas não tenho interesse em fazer amizade Amizade? Não se preocupe Não quero uma coisa tão inútil assim Eu só quero a destruição O mundo precisa ser refeito E para isso Ele deve ser desfeito primeiro Esse mundo ao qual se refere Inclui o mundo em onde vivo? O único mundo que me interessa É o verdadeiro Contudo, para fazê-lo Preciso de ajuda De um ser Um ser Desse aqui Um ser Que provoque o caos Como você Então você sabe Do que eu sou capaz Tenho apenas uma pergunta Depois que eu destruir o mundo real O que acontece com o meu? O que você deseja Que aconteça Muito bem Eu aceito Recrutar o céu Eu estava mesmo pensando Em como este mundo Me incomoda E como eu gostaria De fazer Umas mudanças Ele está indo A Mekusei Então é isso aí Salve Salve galera Que goste do meu canal Então é isso aí Rapaziada Vamos continuar aqui Ok, espere Não temos tempo A perder Eita Vê se presta atenção Voltamos direto aí Felizmente Rissoka Outro mesmo Rissoka Entrou mesmo Em contato com os Venos Como esperávamos Acertaram na mosca Os Venos Estão reunindo habilidosos Do mundo Jump Para causar desordem No mundo real Então vamos Temos que correr Você também cobra Mexa Ela só manda na gente A Ruka Vamos indo Cobra Ficamos sabendo Ficamos sabendo que o Azen Foi visto em Hong Kong Não sabemos se ele é Uma réplica Precisamos tomar Uma providência Podem acompanhá-los Sim Ok, vamos lá Obrigado Vamos A Ruka está esperando Vamos lá Vamos lá Vamos continuar A nossa história Aqui Velho Não sei se a gente Vai lutar contra o Azen Velho Chegamos Olha o meu cabelo Muito estiloso Vamos com calma Acho que não precisa De tanta pressa Acho que não Entendi Vocês não conseguem Sentir a pressão espiritual Não é? E ele chegou Será que é o verdadeiro Mano? No fim Uma imitação Só uma imitação Não precisamos nos preocupar É a imitação Velho Do Azen Nem sei por que Damos tanto trabalho De vir aqui Ele quer lutar A imitação Que cópia ridícula O verdadeiro Azen Não sacaria A espada em fúria Vamos lutar contra a cópia Aqui né velho E torcer Para o verdadeiro aparecer Para a gente derrotar Esse verdadeiro logo Aí mano Já comecei como? Cavalo Meu Deus do céu Estou arregaçando Aí ele consegue usar o Raikudo Ketsuga Tenso Ketsuga Tenso Ketsuga Tenso Ih Tava que ficou na defesa Ah é Ketsuga Tenso Vamos carregando aqui Peguei, não peguei nada, ele defendeu Ai, só doeu, velho Vamos carregando aqui Ai, me pegou Filha da mãe Falou, tu tava na defesa, velho Ah, vai tomar banho, eu tô na defesa, Joe Quebrei a defesa Velho, quase que eu perdi com o peixe maluco, mano Boa, arregaçamos Velho, ele quebrou duas vezes a minha defesa, mano Eu tava na defesa, ela acertou dois raikou, velho Beleza, vamos aqui, vamos aqui Derrotamos essa cópia barata Vamos pegar o Kubus Certo, vamos sair daqui Tem mais alguém Não pode ser, essa pressão espiritual, será se é o verdadeiro? É, não tem erro Vamos, a verdadeira batalha ainda vai começar Ah, voltamos? Aquele Aiz era uma réplica Mas na volta sentimos uma pressão espiritual poderosa Sentimos o verdadeiro Aiz em manar essa pressão Ou seja, é possível que o verdadeiro Aiz estivesse usando uma réplica de si mesmo Pois bem, permaneçam em alerta máximo A verdadeira batalha ainda está por vir Ok Opa Que bom que está aqui, cobra Tenho uma tarefa pra você Galena foi avistada com um grupo de réplica em São Francisco São Francisco Não sabemos qual é o objetivo dela Mas não fazemos nada Não se fazemos nada Quero que acompanhe Midori Vamos lá Vamos com ele lá e vamos tentar derrotar a Galena, velho E se ela lutar, né? Se ela não colocar só as réplicas pra lutar contra a gente, né, velho? Eu quero estar achando esse modo de história muito massivo Muito demorado, muito repetitivo, velho Ora, você de novo? Ele trouxe um amiguinho junto? As cópias dos nossos amigos Por que você está fazendo isso? Por que você está atacando pessoas no mundo todo? Por que quer saber? Vai nos ajudar? Eu nunca ajudaria você Você é uma gracinha Certo Eu te conto A verdade é que Eu me cansei deste mundo As pessoas só sabem cumprir suas emoções e desejos Confundindo a subvidência com paz Ver as pessoas Ver as pessoas levando a vida Me enjoa Não consigo mais suportar Além disso, não entendo Porque aqueles que tem poder Ficam protegendo quem não tem Não faz sentido Os poderosos não devem se conter Devem aproveitar seu poder e fazer o que quiserem Assumir seus desejos Isso gera ciclo de ódio e desespero Confrontos e emoções puras Não é fantástico? Esse é o tipo de mundo que eu quero ver Enquanto as pessoas não tem poder O que vai ser delas? Não importa Não é problema meu Além disso Porque elas não ficam mais fortes Assim como ele ficou Se não forem capaz disso Vão ter que aceitar a morte Você está errada 100% errada O poder existe para ajudar os outros Para protegê-los É por isso que as pessoas ficam fortes Puxa, que surpresa Você não parece capaz de proteger ninguém Mas fica falando como um herói Nesse caso Que tal provar pra mim? Vem cobra Vamos dar uma lição neles Vamos lá Vamos quebrar a cara deles A Galena quer destruir tudo E criar um novo mundo Só com pessoas fortes Eu vou pra cima Ah, é contra ela Que legal Somenomai Opa, volta Caiu quem? Já começamos bem na Galena Vamos carregar aqui o nosso Ki, velho Eita, que novo é essa? Nossa, mano Ela tem um poder legal, velho Caiu quem? Peguei de novo Olé Foi seca Somenomai Nossa, velho Deu nem pro cheiro Nossa, a Galena Não deu nem pro cheiro, mano Arregaçamos ela, velho Caraca Deu nem pro cheiro, filha Deu nem pro cheiro, mano Arregaçamos Uau Não se deve mesmo julgar um livro pela capa Cobra, você me lembra como eu era antigamente Hã? Como assim? Kenny Já foi humano E assim como você Ele era um humano Cansado e tedioso Usando poderes Em prol da sua visão de justiça Mas essa mesma justiça o traiu Matando sua esposa e sua filha A história dos carros dos vilões O que ele acreditava ser justo Causou a morte de quem ele amava Hã? Foi o desespero mais fascinante que já vi Foi então que ele percebeu Como o poder deve ser usado E por isso ele decidiu Usá-lo Em benefício próprio Assim ele resolveu Destruir o mundo Para criar um novo Está satisfeita agora? Espero que sim Pois esta réplica Parece estar no limite Ah, é uma réplica dela Hã? Cobra O que você vai Escolher no fim? É uma réplica, velho Então lutamos com uma galena falsa O tempo todo Cobra As coisas estão Difíceis E tem razão Vamos voltar Caramba Eu pensei que era a verdadeira, mano Olha só É a falsa, velho Ah, está você Tem uma nova missão Ih, chegou Light Há quanto tempo Oi, cobra Light retornou de sua busca por Galena Infelizmente voltou de mãos vazias Enfim Sabe que você também enfrentou uma réplica Soube que você também enfrentou uma réplica E o Kenny? Já foi humano Ainda não temos certeza Podem se estar mentindo Verdade É difícil acreditar em um humano qualquer Teria todo aquele poder Vou continuar investigando o assunto Enquanto isso, tenho uma nova missão para você Certo Permita-me explicar A maioria dos ataques dos Vênus Até hoje Concentrado no mundo real Porém descobrimos que eles Ampliaram o alcance dos ataques Que estão invadindo o mundo Jump Se não agimos agora Talvez precisamos enfrentar mais inimigos Desses mundos E já enviei a equipe de Goku, Luffy e Naruto Para tentar impedir isso Gostaria que você se juntasse a ele Conta com a sua ajuda Mano, o Light é muito fia da mãe Jogando os dois lados Então, basicamente ele explicou Que os ataques só eram no mundo real E a partir de agora Os vilões estão atacando O mundo Jump também O mundo do Naruto Do Goku Do Luffy Do Hunter x Hunter Os outros mundos Basicamente foi isso que ele explicou Vamos fazer só mais uma missão aqui Antes de encerrar o vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do meu personagem Deixa aí Do meu Black Power Vamos lá Salve o mundo Jump Na Meco Zen Vamos lá para Na Meco Zen Talvez a gente lute contra o céu Porque naquela CG Que apareceu O céu estava lá Vamos lá Talvez seja a primeira Aparição do céu no jogo Cheguei Ei Cobra Obrigado por vir Cuidado Eles são bem fortes Qual é o problema? Não precisa se segurar É o céu Será que o verdadeiro é uma cópia Céu Por que você se uniu aos Vênus? O que está tramando? Não se engane Nós não somos amigos Só estamos trabalhando juntos Temporariamente Estou me valendo De um recurso oportuno Assim por dizer Agora vamos começar Cai pra cima Fico no Cobra Vamos lá Vamos lá Ready Tomara que seja O verdadeiro céu Velho Lootem Somenomai Somenomai Estamos bem Boa Peguei Vamos Goku Kamehameha Agarrei Vaza daqui Céu Toma Fica ligeiro Fica ligeiro Que ele passou Toys especial Dele Velho Fumou na fusa O Kamehameha Agora Calma Não tora nessa calma Calma Toma Toma Tomou Caio O Kamehameha Aí sim Aí sim Goku Arregaçamos O céu Aqui de primeira Velho Passamos de nível Com meu personagem Aí sim O céu já foi O céu já foi Ora ora Cobra não é Não foi tão ruim Parece que não devo me preocupar Só com o seu Goku Infelizmente precisamos encerrar por hoje Sério céu Vai fugir e deixar as coisas assim Goku Esquece ele Não podemos perder tempo com o céu É melhor ouvir o Piccolo Você tem mais inimigos Além de mim agora Espero que aproveite o caos É o que eu pretendo fazer Cobra Volte para o acampamento sem nós Vamos dar um jeito nos venos que sobraram Ajude os outros Ok Vamos voltar para o acampamento Então voltamos para o acampamento Rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Deixa no comentário o que vocês acharam aí Deixa no comentário o que vocês acharam do meu personagem Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Até o próximo modo história Fui Tchau 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 Tchau